Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Quero saudar a todos, nós estamos na terça-feira, rezando pelos doentes, com os doentes, em Senhor Jesus, no Senhor Jesus das Santas Chagas. Por você doente, por alguém que a sua família, na sua família esteja doente, toda terça-feira nos unimos em oração, em prece, em intercessão. Nós estamos no décimo quarto dia, purificados pelo preciosíssimo sangue que brota das Santas Chagas de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus, pelo teu preciosíssimo sangue que brota das Santas Chagas do Senhor, purificai-nos. Nós estamos em plena novena de Nossa Senhora do Carmo, quinto dia, e quero saudar a todos, a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430. Evangelizar FM 99.5, o Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, Rádio Clube FM 101.5 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar, Sinal Digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Mais uma vez, pelos doentes, com os doentes, nas Santas Chagas de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Repita comigo com calma. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E curar também os enfermos, no corpo e na alma. Se você está doente, a hora de dizer, eu, Senhor, e diga seu nome. Se tem alguém na sua família, um amigo, uma amiga, apresente-se diante do Senhor e diga, Amado Deus, Amado Senhor, olhai com ternura e compaixão. É verdade, Senhor, o mundo está doente, inferno. Um povo desanimado, abatido, fragilizado pelas questões econômicas, vulneráveis. Alguns, Senhor Deus, estão nas UTIs, nos hospitais. Outros estão em casa com medo, isolado, Senhor. Ainda o desemprego, a recessão econômica, uma sociedade fragilizada, nas instituições. É o que te pedimos, Senhor, por estas pessoas, por quem passaste a vida fazendo o bem, restituindo a dignidade, o amor, restituindo a saúde. Nós te pedimos, Amado Deus, filho e filha, reza comigo, intercessores, me ajudem, me ajudem, intercessores. Senhor, olhai por estas pessoas, e onde quer que elas estejam, pegue a misericórdia. Eterno, Pai, pelas santas chagas de Jesus, que uma gota do seu sangue chegue, chegue até a vida desta pessoa, até esta situação que amedronta. Leve embora, Senhor, leva embora o medo, o desespero. Nós te pedimos, Senhor, por compaixão. E filho, oh, Dona Maria, oh, Seu Zé, se coloque nessas chagas do Senhor e diga, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Aos teus pés e peço uma aspersão do seu sangue. é claro, Senhor, que pedimos para o mundo inteiro, pedimos pelo Brasil, pedimos pelos cientistas, pedimos pelos governantes, mas também por esta pessoa em particular, como aquela mulher que disse, se eu tocar ao menos da barra do seu manto, eu ficarei curada. Aumenta a minha fé, Senhor. Ah, mostre para mim um caminho de superação. Dá-me forças para vencer mais esse desafio de hoje, essa batalha, Senhor. Se acordou mal hoje? Está sentindo-se abatido, abatida, cansado? Por alguma razão, desmotivado? Senhor, seja a minha força, a minha fortaleza. Senhor, seja a minha força e meu sustento. Eu vou vencer. Eu tomo a minha cruz e sigo, Senhor, fiel. Vai dizendo isso para o Senhor. Senhor, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Eu vencerei, Senhor. Com a Tua graça, eu superarei. E voe adiante, Senhor. Não estou bem, mas vou ficar com a Tua graça. E vou trabalhar e vou lutar. Vou bater na porta e a porta se abrirá. Eu acredito, Senhor, na Tua palavra. Pedir, recebereis. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Padre, a minha enfermidade está no peito. E não é AVC, não. É cansaço, Senhor. Então, é aí que você vai entrar. É aí que você entra com Deus. De situações, limites que você está vivendo. Fruto dessa pandemia dentro de casa, brigas, discórdia, desavença. Senhor, nós vamos mudar esse mundo. Nós vamos ser cristãos, ser sal da terra e luz do mundo. Mas comece por mim agora, me libertando. Dando força, dando coragem, dando entusiasmo. Levanta-te, vem para fora, disse Jesus a Lázaro. Levanta-te, vem para fora, Lázaro. O Senhor dizendo para você, confie em mim. Vamos. Irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje é dia de São Camilo de Leles. E ele traz um grande exemplo de amor para com os doentes. Ele, que nós vamos aprofundar sobre um pouco da sua vida, tem muito a nos ensinar. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Sua benção, Pátria. Deus a abençoe. Você fala de onde, de que parte do Brasil, filha de Deus? Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Você pediu o anonimato, o que está acontecendo? É, sim, Pátria. Eu era casada, 15 anos. Minha esposa era dependente químico. E dia 16 de fevereiro, minha filha fez um desenho e me falou que, porque assim, só eu trabalhava e ele ficava em casa e cuidava das crianças, que me falou umas coisas que eram abusadas. Entendi, Pátria. Oh, Deus. E eu, eu tenho dois filhos, um de 11 e ela de 6. Eu, na mesma semana, fiquei e saí de lá. A família, ninguém acreditou. Eu saí de lá e eu vim para a casa do meu pai. Meu pai é alcoólatra. E ele não gostou que eu fiquei lá, porque ele tinha que parar de beber por causa das crianças. Eu pedi, então ele me pediu para sair. E, graças a Deus, que eu tenho uma irmã que me ajudou do início ao fim. Ela tinha uma casa do lado da dela e eu estou morando ali. Eu só, eu queria uma orientação, porque teve gente que põe que é errado, que eu devia esperar ela crescer. E ela está indo na psicóloga, são 90% de chance de ser, porque ela fala. Porque é um tipo de abuso que não deixou marca física, pode. Filha, filha, veja, você como mãe, mas como ser humano, como cristã, você tem obrigação, obrigação de defender as crianças, suas filhas. E isso chega, brada aos céus, além de ser um crime, se você não tivesse feito o contrário, se tivesse feito o contrário. Eu não duvidei, na hora que ela falou, padre, eu não duvidei nenhum segundo dela. Eu não quis pagar para ver, entende? Mas a família dele disse que ela era uma criança que era capaz de qualquer coisa, para conseguir o que quiser. Ela só tem seis anos, padre. Da onde que ela tiraria? Eu não quero julgar, mas de onde que ela tiraria essas ideias? Foi o que eu pensei. E ele agradava muito ela, assim, sabe? Eu trabalhava, padre, ele não gostava de trabalhar. Eu trabalhava, e nós até brigava, porque ele agradava ela demais, assim, sabe? Ele dava tudo o que ela queria. Às vezes faltava coisa para comer, mas ele ia lá e comprava chocolate. Só que eu nunca percebi nada, padre. E isso me dói. Filha, te dói, mas quando você enxergou, você agiu. E isso que é importante. Não pare de sofrer pelo que você não conseguiu enxergar antes. Se você tivesse enxergado, se a tua filha tivesse falado que estava sofrendo abuso do pai, e é pai biológico, né? Sim. Sofrendo abuso do pai e você não tivesse tomado nenhuma atitude, aí sim era de chorar, chorar a alma, verter a alma em choro. Mas você tomou uma atitude. Agora, você tem quantos filhos? Eu tenho dois, o menino de 11 e ela de 6. O menino também ficava? Ficava, mas ele não via nada, porque eu perguntei para ela. Mas e o mano, filha? E ela disse, ele sempre estava brincando ou no tablet. Tá. Filha. Sim. Vamos partir desse elemento. Vamos partir desse elemento. Você fez o que era possível. Que você fez o que devia fazer. Ela está na psicóloga, está? Está. Eu não entendi o... Nós três estamos. Eu não entendi a história do 90%. Aham. O que você falou do 90%? De chance de ser, entende? Porque, tipo, foi feito exame físico, não aconteceu nada. Não tem fisicamente. Ah, mas não precisa disso. É. Bom, e agora, como é que está a situação dele? Eu não consigo falar, padre. Tá. Eu não consigo falar com ele, eu não... Ele é assim, ó, ele tenta conversar com as crianças, daí está na justiça, tipo, ele está proibido de chegar perto. Tá, então você já tomou as providências. Já, não. Já, logo que eu saí da loja, eu fui na delegacia. Filha, você tem que seguir a tua consciência, você tem a voz de uma criança de seis anos, você fez bem em tomar atitude, e que o Divino Espírito Santo ilumine. E o que eu gostaria é, se você puder deixar o seu telefone, não que a gente vá passar, que a nossa equipe vai pelo menos saber informações, porque eu me preocupo de você abrir o teu coração e depois a gente não... Pelo menos eu fico preocupado, eu me preocupo e você pode ter certeza que eu vou levar em oração. Padre, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu sou muito sofã, sabe? Eu escuto o senhor sempre, e um dia eu saí com o senhor, e daí o senhor estava bravo na minha família, e o senhor disse, eu sempre disse os pãezinhos de Deus. Eu nunca ouvi essa palavra. É. E daí eu pesquisei, diz aquele que vem do céu, alguma coisa assim. Certo. Eu queria pedir oração também, padre, porque amanhã a audiência sopra, porque assim, vai fazer cinco meses, né? E amanhã vai ter audiência para pensão e coisa, para ver se ele ajuda, sabe? Isso é que o advogado entrou. Filha, aconteceu o que aconteceu, mas não conserve, não deixe o ódio tomar conta, a raiva do teu coração. Não quer dizer que você tenha que voltar, não sou eu que vou dizer isso, mas cuide, preserve a tua alma de não desejar a vingança. Só isso. Padre, eu não sinto nada. É que assim, foi muita coisa junto, sabe? Eu tenho minha irmã mais velha que eu tinha como mãe, ela virou as costas para mim, isso me doeu, meu pai, sabe? Aí eu fico, isso me chateou demais. Filha, você não precisa deles. Eu sei que você vai falar, sim, eu queria afeto, eu queria abraço, eu queria amor, mas Deus supere. Você teve, graças a Deus, uma irmã que te apoiou. Sim. Então fique... Sim, ela está sendo tudo para mim. Então fica com aquilo que você tem de bom, de pessoas que estão te ajudando, de pessoas que estão te acolhendo, e principalmente de um Deus que não te abandonou. Não, padre. Você escutou? Não me abandonou em momentos alguns. Então, quando você lembrar do teu pai, lembre assim, é um doente, um alcoolista é um doente. Você não julgue a tua outra irmã que não te tratou bem. Deixa por conta... o tempo vai amenizar tudo isso. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Manda teu divino Espírito Santo. Manda teu divino Espírito Santo. Para que eu possa... Para que eu possa... Ter serenidade. Ter serenidade. Paz. Paz. Discernimento. Discernimento. Em tudo que eu falar e fizer. Em tudo que eu falar e fizer. Senhor. Senhor. Peço uma gota do seu sangue. Peço uma gota do seu sangue. Sobre meus filhos. Sobre meus filhos. E de modo particular, minha filha. De modo particular, minha filha. Nas tuas chagas, Jesus. Nas tuas chagas, Jesus. Eu coloco... Eu coloco. Minha família. Minha família. Meu marido. Meu marido. Coloque, filha. Eu sei que dói. Mas coloca nas santas chagas. É o pai dos seus filhos. Fez o que fez. É aí que vem a cura. É recente. Sim. Eu coloco meu pai. Eu coloco meu pai. Meus irmãos. Meus irmãos. Coloco a mim também, Senhor. Coloco a mim também, Senhor. Amém. Amém. Eu acompanharei em oração. Por favor, não desligue. Fique na linha. Para que a gente possa ter informações suas. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. E volto com a leitura orante. Do Gênesis. Volte comigo. Queridos filhos e filhas. Rezemos por esta filha. Eu coloquei, inclusive, filha de Deus para colocar, pedindo o sangue de Jesus de Santa Catarina. E depois eu coloquei um outro, abuso de criança. Filhos amados. Isso é muito sério. Zele mesmo, pais. É muito importante que se tenha um olhar atento, vigilante, para que isso não aconteça. Porque exatamente são os indefesos, os pequeninos do reino dos céus. Vamos à leitura orante? Vamos à leitura orante? Hoje a décima praga. Escute o que as pessoas têm dito e você tem gostado. Ligue 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Conte, não se aveste, não. Não tenha vergonha, não tenha receio. A tua experiência com a palavra. Escute. Sua bênção, padre Reginaldo. Deus abençoe. Aqui é Elizabeth, de Campina da Lagoa, Paraná. Assiste pela TV Evangelizar. Sou coordenador diocesano do movimento da Mãe Rainha. Catequista. Quero falar sobre a leitura orante do livro de Êxodo. O que mais me chamou a atenção foi a dureza de coração do faraó. Isso. Trazendo para nós hoje, apesar desta pandemia, ciclone, chuva de pedras, a humanidade continua orgulhosa. Não consegue reconhecer o poder e o sinal de Deus. Deus permite que tudo isso aconteça para que o homem volte até Ele. Eu acompanhei o livro de Gênesis. Sou uma apaixonada pela palavra de Deus. Que bom. Estou aprendendo muito com a leitura orante. Que bom, Elizabeth. Muito obrigada. Continue com esse trabalho maravilhoso de evangelização que o Senhor tem feito e que está nos ajudando muito. Um grande abraço. Fique com Deus. Deus abençoe, querida Elizabeth, de Campina da Lagoa, Paraná. E parabéns por você ser tão atuante na sua comunidade, na igreja. Eu vou fazer assim. Vamos descrever como é que vai ser. Eu vou falar da décima praga e depois a última, a derradeira. E depois nós vamos fazer um balanço. O que que alguns pensamentos, o que essas dez pragas querem dizer. Mas aí eu preciso que você me ajuda também. Que você depois lá nas redes sociais, vou colocar lá, quais os ensinamentos que você tira. Você pode me ajudar lá no Instagram? Quais os ensinamentos que você tem? Teve gente que partilhou, que escreve, gente. Padre, não sei fazer isso direito. Ô, minha filha. A gente não... Deus não quer que a gente escreva bonito, palavras bonitas, com gramática perfeita. Vamos partilhar. Bíblia aberta, cartilha de oração. Não vive mesmo. Não vive mesmo. Isso aí, meu filho. Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11. Toca o sino sacristão. A corneta sacristão. Eis que o Senhor destrona os poderosos e eleva os humildes. Isso. Caprichou, hein, sacristão. Ô, rapaz. O Senhor Deus disse a Moisés. Vou mandar só mais um castigo para o faraó. E sobre o seu povo, depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, diz o Senhor, ele expulsará todos vocês. O Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. E, de fato, os funcionários do faraó e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então, Moisés disse ao rei, ao faraó, o Senhor Deus disse, perto da meia-noite, eu vou passar pelo Egito e no país inteiro morrerá o filho mais velho de toda a família. Desde o filho do rei, que é herdeiro do trono, até o filho da escrava, que trabalha no moinho, morrerá também a primeira cria dos animais, os primogênitos. Em todo o Egito haverá grito de dor, como nunca houve. Antes nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim, vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos os seus funcionários virão me procurar e ajoelhar diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve o meu povo. Depois disso, eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do faraó. Então, o Senhor disse a Moisés, o faraó não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisa espantosa no Egito. Moisés e Arão fizeram todas as coisas diante do faraó. Porém, o rei continuava teimando. O Senhor, Deus falou a Moisés e Arão, este mês será para vocês o primeiro do ano. Diga a todo o povo de Israel o seguinte, no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e os seus vizinhos mais próximos comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas, a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneiro, carneirinho com cabrito sem defeito. Vocês ajudarão até o dia 14 deste mês. Guardarão. E na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados, de cima da porta das casas, onde os animais serão comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, a cabeça, as pernas e os miúdos serão assados na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestido calçados e segurando o bastão como um depresso animal. Essa é a Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor Deus. Nessa noite, eu passarei na terra do Egito e matarei todo o primogênito, tanto de pessoas como dos animais e castigarei os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes da porta será um sinal para marcar as casas que vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. comemore o dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A décima praga já é um anúncio da Páscoa. A Páscoa do Senhor Deus. É claro que eu vou ter que retomar mais vezes esse texto. Mas a pergunta, e eu volto refletindo depois, o que as pragas do Egito nos ensinam? Quais os ensinamentos que podemos tirar depois do intervalo? Eu volto já. Queridos filhos e filhas, amanhã eu vou refletir sobre esses elementos, essa celebração que Deus mandou, os elementos que estão ali. Mas por agora, a pergunta, qual o significado e o que podemos aprender das dez pragas do Egito? Lembrando desde a primeira, lembramos que o grande objetivo dessas pragas é lembrar quem é Deus. É o único verdadeiro Deus. Ele utiliza exatamente as pragas para mostrar e derrubar todos os falsos deuses. Lembrando que o homem pode imitar o seu poder, mas nunca conseguirá. pode ser visto a partir da terceira praga quando os magos a partir da terceira já não foram mais capazes de reproduzi-la. Deus tem o cuidado pessoal com aqueles com quem ele escolhe. A partir da quarta praga podemos perceber que os israelitas ficam imunes aos castigos divinos e esses são aplicados aos egípcios. Mostra claro que ele é que controla a natureza. Ele transformou pó em piolhos, em chame de moscas, gafanhotos, chuvas de pedras, fez densas trevas cobrirem o Egito. Ele é o Senhor sobre as doenças. Ele fez que as úlceras castigassem os egípcios, pestilências. É Ele quem dá ao homem o mantimento em abundância. Abundância ao Egito como fez com José, mas agora retira pela dureza de coração. É Ele na décima que controla sobre a vida e a morte. Quando você lembrar todas as pragas, a vida e a morte compete a Deus. Essa verdade ficou clara principalmente na morte dos animais e na décima praga, quando todos os primogênitos do Egito foram mortos. As dez pragas do Egito mostram não só aos egípcios, nem só aos israelitas, mas a todos nós. Deus é o Deus que está acima de todo todo o bem, de toda a graça. Ele quer a libertação. Ele quer que todos os homens tenham vida em abundância. Amém. amanhã nós retomaremos, mas amanhã já será um, também no mesmo texto, mas um olhar mais celebrativo. Catequese. Adir, que a paz do Senhor esteja com você, Adir. Bom dia, padre. Deus abençoe. Você fala de onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Pois não. Pode falar, minha filha. Seja bem-vindo. Como é que você me acompanha aí? Eu acompanho pela Rádio Catedral. Tá certo. Por favor. Padre Reginaldo, é o seguinte, eu quero dar o meu testemunho. Pois não. Porque diante dessa pandemia, eu acho que como todo mundo, eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. É. E na semana de Pentecoste, eu recebi a notícia que meu filho foi infectado. Sim. E que estava internado. e eu intensifiquei minhas orações, né? E aí começou a trezena, o senhor começou a fazer a trezena do Sagrado Coração de Jesus. Verdade. O senhor pediu para que nós fizéssemos um coração, né? Sim. Eu sou péssima desenhista, mas fiz um coração, pintei, coloquei o nome dos meus filhos, da minha família, das minhas netas. Certo. E dobrei os joelhos, fiz as orações, mas eu conversei com Jesus. Eu falei para ele, senhor, apesar de tudo que eu estou passando, eu tenho fé que para a sua honra e para a sua glória, o meu filho vai ser curado. E padre Reginaldo, ele ficou 14 dias internado, ele ficou no CPI, mas Deus me deu a honra, me deu a graça de ele ser curado, padre. Amém, filho. E a 10 de junho ele teve alta, fez um mês na sexta-feira que ele teve alta. Então eu precisava falar com o senhor porque eu conversei com Jesus, eu disse que eu ia dar esse testemunho e é por isso que eu lhe disse ao senhor porque eu precisava dar esse testemunho. E as pessoas não tinham maiores dificuldades que não percamos a nossa fé. Isso, olha aí. Pode falar, padre. Não, não, é isso mesmo, eu quero que você diga para as pessoas, repita de novo o que você disse, que nos momentos... Exatamente. E mesmo diante das maiores dificuldades que nós não percamos a nossa fé, pelo contrário, nós temos que pedir a Jesus força e que ele aumente a nossa fé a cada dia, padre. Foi o que eu fiz, eu sou muito agradecida. Amém. E eu falei que o resto da minha vida eu tenho muita fé e eu vou agradecer todos os dias essa graça, essa benção que eu recebi. porque meu filho quando saiu do hospital ele falou, mãe, eu nasci de novo. Meu Deus. Eu nasci de novo porque eu vi a morte de perto. Então, padre, eu agradeço ao senhor pela oportunidade de testemunhar essa graça que eu recebi. Amém. Louvado seja Deus, Adir. Louvado seja Deus. Graça recebida, graça. Graça testemunhada, padre. Amém, Adir. Oi. Padre, eu gostaria que você pudesse colocar o nome da minha filha e da minha neta em oração. Por favor. Maite Chaves Macedo. Maite. Chaves Macedo. Tá. Emanuela Chaves Macedo de Almeida. Tá. Anotei. Meu filho, tá? E o meu filho é Breno Henrique Chaves Macedo. Deus abençoe. Que Deus abençoe. O meu abraço à Rádio Catedral, Cônigo Marcos Cardeal, Dom Oraní João Tempesta. Rio de Janeiro, escute esse testemunho, por favor. Sou Elisângela, falo de Goiânia, sou associada e é um prazer poder dar esse testemunho. No ano passado, 2019, eu estava de férias no meio de julho e uma amiga minha do meu trabalho. Tinha um ano que tinha casado e não conseguia engravidar. E ouvindo o programa, na novena da nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo, o senhor falou, se tivesse uma pessoa que quisesse engravidar para tomar posse, e eu de joelhos pedi à Nossa Senhora que intercedesse pela minha amiga. hoje ela já está com o Theo com três meses nos braços. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Evangelizar é preciso. Meu grande abraço, Elisângela de Goiânia, Goiás. Graça recebida de Nossa Senhora do Carmo como intersechora. filhos queridos, eu quero lembrar a todos que nós estamos, você já adquiriu o livro As Muralhas Vão Cair. Você encontra nas melhores livrarias. Você encontra nas livrarias físicas e também nas livrarias online. Procure, adquira. Inclusive, nós vamos nos valer delas, desse livro, porque nesse livro tem o próprio ritual das muralhas. Mas antes que o façamos, você vai lendo e sempre no início de cada capítulo, por exemplo, eu estou com um aqui, você pode escrever qual a muralha da sua vida que você quer que seja derrubada. Acredite, a muralha não é só a muralha do Covid. São muitas muralhas que se apresentam. Vamos derrubá-las. Um cerco de Jericó. na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E será derrubado com certeza. Eu vou para o intervalo e eu volto já. São Camilo de Leles, rogai por nós, sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora do Carmo, a semana da nossa madrinha. Eu volto já. Volte comigo. e me envia teu Espírito. Queridos filhos e filhas, hoje é aniversário de Dom José Aristeu Vieira, da Diocese de Luz, Minas Gerais. Nossa Saudação. Também, Rádio Agora FM, 91.5, Mandaguari, Paraná. Saudação. Queridos filhos e filhas, hoje é dia de rezarmos pedindo ao Senhor Jesus das Santas Chagas. E você pode baixar o aplicativo. Você vai lá na sua loja do celular e coloca lá Associação Evangelizar e você baixa o aplicativo. Você pode acompanhar Rádio, TV e tem lá o ofício das Santas Chagas. Tem o ofício das Santas Chagas para você rezar. É claro que hoje mais do que nunca meu abraço às mensageiras, os mensageiros das capelinhas no Brasil, no mundo. Por enquanto elas estão recolhidas. Recolhidas não. Estão nas casas dos mensageiros. Mas oportunamente elas vão voltar. Então antecipe, torne-se um mensageiro hoje. Quando passar a pandemia, você vai estar preparado, preparada, para fazer circular a devoção das Santas Chagas de Jesus. Zero operadora 41-3221-6060, dígito 1. Torne-se um mensageiro. Hoje é dia de São Camilo de Leles. Na missa você sabe que eu explico mais. Mas ele teve uma vida, São Camilo de Leles, é impressionante. porque ele perdeu os pais muito cedo. Menino rebelde, da pá virada. É verdade, rebelde. Perdeu a mãe muito cedo. Depois, seguiu o pai. O pai era militar. Não dava certo. Homem muito, o rapaz difícil. Tentou a vida de militar, seguiu. mas depois começou, era um que queria tudo. Se entregou as cartas, o pai morreu, ele viciou nas cartas, jogava muito, levou uma vida desenfreada. Depois começou, teve uma ferida no pé, que não cuidou direito e acompanhou a vida inteira desse homem. Esse homem que foi depois se tratar no hospital e de repente começou a ver as pessoas sofrendo, pensou em ajudá-los, a ferida acompanhou a vida inteira, fundou uma congregação e olha, gente, é bonita a história de São Camilo de Lélez. É o padroeiro no mundo inteiro. Eu conto melhor na missa. Dos doentes, dos enfermos, dos hospitais. Hoje, celebrar esse santo é de grande valia dos camilianos, é verdade. mas é porque hoje, em plena pandemia, e falando-se tanto na humanização do sistema de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, São Camilo de Lélez é essa expressão da humanização. filhos queridos, que São Camilo de Lélez na sua vida inquieta de jovem rebelde a um grande santo possa ser um estímulo para todos os jovens. Filhos e filhas, Deus faz maravilhas quando a pessoa se deixa trabalhar. São Camilo de Lélez, pelos médicos, profissionais de saúde, rogai por eles, rogai por nós. Preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, das Tuas santas chagas, brotou o Teu preciosíssimo sangue como fonte de vida eterna. Derrama, Senhor, reza comigo, está ali no Seu visor. Você tem impresso isso. Derrama, Senhor, o Teu sangue sobre nós e purifica os nossos pensamentos e ações. Purifica-nos, Senhor, de todo o desejo do pecado. Dá-nos a virtude da retidão, da pureza, do corpo e da alma. Com o Teu preciosíssimo sangue, cura-nos da tristeza, da depressão, do medo e de todas as enfermidades físicas e espirituais. Acolhe-nos na chaga do Teu lado aberto. Protege-nos das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Senhor Jesus, derrama Teu preciosíssimo sangue em nossas famílias, no ambiente de trabalho. Livra-nos das desavenças, da inveja e de tudo que possa nos prejudicar. Na presença de Tua Mãe, Nossa Senhora do Carmo, clamamos o Teu poder do sangue redentor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Preciosíssimo sangue, recaia sobre esses doentes, sobre os enfermos, sobre os médicos, hoje em dia de São Camilo de Lélis, preciosíssimo sangue, uma aspersão do Teu sangue sobre nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do Vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, Vosso Filho e Devoto, pronta a vos servir, disposto a vos amar. Me apresento a vós e nesta novena faço o meu pedido. Hoje, quinto dia. Faço o seu pedido? Qual o seu pedido a Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao Vosso Filho, Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propice e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Santo Escapulário, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, intercedei por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água. Abençoai os remédios. Abençoai os doentes. Abençoai os profissionais de saúde. Abençoai aqueles que estão precisando de uma graça pessoal hoje. Importante. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. E agora, você pode acompanhar no vivo. Nós estamos com o lançamento Vou Levar a Paz. Evangelizar é preciso. Tchau, Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma